E aí pessoal, tudo bom? Agora o Dobrando a Vida está indo conhecer, junto com vocês, a Pedra Furada Virtuosa. Pessoal, chegamos aqui ao Parque da Pedra Furada, aqui de Venturosa. E aqui os aventureiros que vão nos acompanhar nessa aventura aqui. Juca, cinco dias vindo para cá, só no pedal e a gente está entrando agora no parque. Gosto tanto de mentira, Josenilda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bom pessoal? Meu nome é Arthur, eu sou de Caruaru. Esse aqui é meu amigo Vitor, um dos instrutores também do rapel aqui. Nós temos uma empresa de rapel, isso para trabalho de prédio. E a gente aproveita os equipamentos e o pessoal para fazer rapel também esportivo. Nós trazemos algumas pessoas das famílias também para brincar. E aqui em primeiro lugar sempre a segurança, né? E quem estiver querendo fazer um rapel, só entrar em contato com a gente que a gente traz a turma para cá. O número do telefone no WhatsApp é 9267-1311, DDD81. É isso aí, só falar com o Arthur, marcar. Falar com o Arthur, marcar, a gente junta uma turma e a gente vem para aqui se divertir um pouco. Sempre faz aqui na Pedra Furada? Isso, a gente geralmente vem para aqui na Pedra Furada porque é uma reserva, como você vê aqui atrás. Tem muita gente participando, olhando. É um lugar que é uma reserva, é muito lindo de se ver. Você pode ver uma estrutura da pedra, por isso que ela chama Pedra Furada. Essa parte dela aqui. E a turma pede para vir para aqui, mas também fazemos em outros locais, tipo Cachoeira, Pontes, em vários setores. Aí a demanda vem de acordo com o pessoal, pede. Vamos para tal canto, a gente vai e faz um passeio. Existe limite de idade para poder fazer? Existe sim, o limite de idade é a partir de 18 anos. Se for menor de 14 anos até 18, tem que ser com o responsável do lado, certo? Quando a pessoa entrar em pano colar, o que é que faz? Como eu falei, a gente preserva muito a parte da segurança. Como lá em cima você já teve que ter filmado já todos os back-up, os pinos de sustentação. E a gente, tanto esse Vitor, meu amigo aqui, como eu, a gente estamos qualificados para fazer um resgate também, socorrer. Certo? A gente tem todo o equipamento, os aparatos, para se alguém vier passar mal ou chegar até a desmaiar. A gente já socorrer também, pode acontecer. E às vezes algumas pessoas não prezam muito no que o instrutor fala. E termina descumprindo o que a gente pede. Tipo o cabelo solto, que não pode. Tem que estar sempre amarrado, que pode enroscar no equipamento. Certo. E quando ele enrosca, tem que ter todo o procedimento para poder tirar aquela pessoa dali, em lesa de qualquer acidente. Entendeu? Vitor, e me diz aí, Vitor, e o friozinho na barriga ainda existe? Existe não. Com o tempo a gente se acostuma, mas na primeira vez é bom, é bom. Existe a questão também do lado psicológico, de acalmar a pessoa. Mas isso é ter confiança só, que a gente tem capacidade para fazer o trabalho. Vitor, fala um pouquinho do equipamento. Essa corda tem durabilidade de vida? Tem, tem uma durabilidade. A gente sabe ver o tempo da corda de vida dela. A gente sabe fazer todo o equipamento também, mosquetão. É, na realidade os mosquetão, eles são de aço. A vida do útil dele chama-se trincos, se ele chegar a trincar. Mas evitar dar baque neles, porque se ele dar baque, já vê ele começa trincando por dentro. E a gente não tem como detectar essa fissura. Aí existe, tem um raio-x, tem um raio-x que é feito no Recife, que detecta se ele tem algum trincão por dentro. Mas como a gente não tem, não compensa você levar um ou dois para fazer essa fissura no Recife, a gente descarta ele. E substitui pelo louco. Substitui, ou se não bota ele só para backup, para segurar uma bolsa, uma coisa que não vai pegar peso. Entendeu? Aqui é um descensor também, ele tem a vida útil dele, que com o tempo a corda vai desgastando aqui. Ele, como instrutor, ele desce com ele, porque se ele prestar esse caso, alguém precisar um socorro mais rápido. Porque aqui ele é um autoblocante. Se ele vier descendo, manuseando aqui, se alguém precisar de um socorro rápido, ele pode soltar o equipamento, que ele vai travar por si só. Certo? A contrário do 8. Esse aqui é o 8 resgate. Esse aqui é o freio 8 que chama. A contrário desse. E se ele estiver descendo com um desse, se ele for socorrer alguém, ele vai ter que primeiro parar, fazer o procedimento de travamento, para poder socorrer a pessoa. Isso ele vai perder tempo, para poder socorrer a pessoa. Aí ele, a gente prefere descer com esse aqui, porque ele é autoblocante, ele trava por si só. Entendeu? Esse aqui é um freio 8 de resgate, que ele auxilia você a resgatar uma pessoa mais rápido, do ponto que eles têm essas alças aqui. Para você fazer o travamento mais rápido da corda. Certo? Esse aqui é um gligui, serve para descer rapel também como escalada. Certo? Como escalada. Esse é o gligui. Aqui são fitas anéis, que pode até com mil quilos. A gente usa ela para segurança de vias de pessoas. E é isso, o equipamento todo aqui é vistoriado, a corda ela por si só, a vida 8 dela. É a norma da empresa da corda, do fabricante. Ele diz que existe a capa e a alma da corda. A corda, ela está perfeita para uso, até o momento que a sua capa esteja intacta. Caso a capa, ela vinha a fazer alguma fissura, um corte, ela já está preste a descartar ela. Se for um corte na extremidade, logo no início da extremidade, você corta ela e pode utilizar o restante. Onde ela tiver fissura, eu tenho que cortar e utilizar para ela outro tipo de serviço, não para descer mais de um rapel. Ah, pois tá bom. Quem quiser entrar em contato aí com o Arthur, vou deixar o telefone aqui embaixo no vídeo. E aí é só se divertir, né Arthur? É só se divertir. Se quiser só ligar para a gente, porque aqui é todo mundo capacitado aqui, só para a gente se divertir. Isso aqui na realidade a gente faz aqui, não é tempo com o intuito de ganhar dinheiro. É mais para o divertimento. Certo? Isso aqui é muito prazeroso. Passa o rádio aí para os homens aí. Linha de vida segunda e quarta corda. Ô Jonah, é linha de vida segunda e quarta corda. Tchau. Tchau. E aí é o Willini. É nome, meu irmão. Bota um abraço aí para todos os motociclistas. E olha só pessoal, quem a gente acabou de conhecer aqui, o pessoal que veio de Roraima, de Boa Vista, e aí estão vivendo aqui na estrada, e vai contar um pouquinho da história para vocês. Senhor e senhora, Wanderlust, de Kombi na estrada. Maria. Maria e Adriano. Adriano. Conta um pouquinho, Adriano e Maria, a história de vocês. Então, nós somos Boa Vista, Maraima. Tem um ano e cinco meses que estamos na estrada, viajando o Brasil. E aqui estamos, conhecendo já o décimo estado. E aqui no Pernambuco é o estado que nós já estamos há mais tempo. É normal. Nós somos um casal, como qualquer outro. Nós temos os nossos momentos bons, os nossos momentos ruins. É uma vida normal. Ah, o que muda é o nosso quintal, a gente trabalha. É uma vida normal, só muda o quintal. Ó, a Kombizinha arrumada, tem fogão, tem geladeira, é isso. E faz pão de mel. Isso, fala aí para a gente aí. Vocês trabalham fazendo pão de mel e vendendo? Isso, a nossa fonte de renda é a fabricação e a venda dos pães de mel. A gente mesmo fabrica, produção diária, é feito com produtos soltânicos. E é o que paga a nossa viagem. Tem um reservatório de oito litros. O preto lá atrás são vinte e seis. Ele é preto para ver se mantém um pouco mais a água mais quente, caso precisam tomar banho. Esteve, um reservatório de gasolina. Ali atrás é um reservatório de água do climatizador. Ah, tem climatizador também. Aqui é as bandeiras, o estado que vem já passou. Ah, sim, as bandeiras dos estados. Então vai passando os estados e vai colocando as bandeiras. O nome aqui do nosso canal é Dobrando a Vida. A gente deseja a vocês aí uma boa sorte, uma boa viagem. E a gente vai acompanhar vocês também, né? Eles têm o Facebook e tem também o Instagram com o nome senhor e senhora Wanderlust, lá de Roraima, de Boa Vista. Valeu? Acompanha aí, então, no Facebook e também no Instagram. E assim vai terminando a nossa aventura na Pedra Furada, aqui na Cidade de Pedra. Vale a pena conferir, vale a pena vir conhecer.